Sorrindo bem, não choro mais Esqueça o que ia acontecer Não quero ver você chorar Enxugue seu rostinho e deixe dançar Sorrindo bem, não choro mais Esqueça o que ia acontecer Não quero ver você chorar Enxugue seu rostinho e deixe dançar Não choro mais E sorrindo a mim Porque eu não quero Me ver triste assim